Olá, meus amores, bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, hoje nós estamos iniciando a nossa quinta aula online e, como vocês já sabem, essa semana nós temos a nossa primeira avaliação de geografia do segundo bimestre, certo? Então, hoje nós iremos fazer a nossa correção das atividades da aula passada e iremos fazer uma retomada dos conteúdos, revisando todos os conteúdos estudados para que vocês não fiquem com dúvida no momento da prova, certo? No momento da avaliação. Então, nós iremos abordar o nosso conteúdo Paisagens Brasileiras, Relevos e Rios, iremos fazer a nossa retomada e iniciaremos a nossa aula com a correção das atividades, certo? Vocês vão pegar aí no livro didático de vocês, na página 17, onde nós temos aí, aqui ó, geografia na prática, ok? Foi a primeira atividade que tinha sido, passou na aula passada, atividade de casa, certo? Aí nós temos aí, geografia na prática. Analise o mapa Brasil, grandes bacias hidrográficas disponíveis na página 2 do material de apoio e depois faça as atividades propostas. Acredito que todo mundo fez esse passo a passo, né? Foi lá no material de apoio, no finalzinho do didático de vocês, destacou o mapa Brasil e fez essa, como é que se diz? Essa, analisou, né? O mapa Brasil, certo? Aí na questão número 1, nós temos assim, ó. A unidade federativa em que você vive faz parte de quais bacias hidrográficas, bacias hidrográficas, certo? Temos aí uma respostinha pessoal, cada um vai fazer de acordo com a sua vivência, de acordo de onde você, de acordo com qual lugar você vive, tá bom? Na questão número 2, nós temos assim, ó. O rio Amazonas nasce no Peru com o nome do rio Ucayale. Ao entrar no Brasil, passa a ser chamado de Solimões, até sua junção com o rio Negro. Desse ponto até a sua foz recebe o nome do rio Amazonas, do rio Amazonas, certo? Aí nós temos na letrinha A, temos assim, ó. O rio Amazonas pertence a qual bacia hidrográfica? Temos aqui, ó. Quais são elas? Bacia hidrográfica do rio Amazonas. A própria questão em si já está dando a resposta, né pessoal? Bacia hidrográfica do rio Amazonas, tá bom? É a respostinha da letra A da segunda questão. Na letrinha B, nós temos assim, com lápis, marque um X na nascente do rio Amazonas e um círculo na sua foz. Quais são os pontos que vocês vão fazer? Vão identificar no rio Amazonas e marcar com um X na nascente e um círculo na foz, certo? A letrinha B é apenas isso. Na letrinha C, nós temos assim, ó. Em que oceano o rio Amazonas deságua? No oceano Atlântico, tá bom pessoal? No oceano Atlântico é onde deságua o rio Amazonas, certo? Na questão número 3, o livro didático de vocês também aí, ó, na página 18. Temos a questão número 3. Essa questão número 3 está falando o seguinte, pedindo o seguinte, ó. De costas para o nascente de um rio tem-se margem, tem-se a margem direita, a direita e a margem esquerda, a esquerda. Vamos ler novamente pra não ficar dúvida. De costas para o nascente de um rio tem-se a margem direita, a direita e a margem esquerda, a esquerda, certo? Imaginando que você está de costas para o nascente do rio Amazonas, sinta um afluente desse rio localizado. Quais são as sugestões que tinha sido, é, vai deixar aí pra vocês, ó. Na margem direita, é, o rio, deixa eu ler aqui pra vocês, certo? Porque aí não tá dando pra me ver direitinho. Pronto, aqui, ó. Pode ser que aí de caso derem pra vocês verem direitinho, mas Tia Cida não tá, é, dando pra ler aqui pra vocês. Aí eu vou acompanhar aqui no livro didático e vocês prestem atenção direitinho no que Tia Cida tá falando, tá bom? Então vamos lá. Na margem direita, sugestões, quais são eles? Rios, Purus, Madeireira e Tapajós, certo? Na margem direita, rios, Purus, Madeireira e Tapajós. Na margem esquerda, nós temos, é, rios, Japurá e Rio Negro. Rios, Japurá e Rio Negro, certo? Pronto. Agora nós iremos para a questão número 4, ainda na página 18 do nosso livro didático. Nós temos aí, ó. O São Francisco é um rio muito importante para os habitantes do Nordeste no Brasil. Lembra que Tia Cida falou na aula passada que o rio São Francisco já está nos beneficiando cada vez mais próximo, né? Letrinha A, com certeza, é, futuramente, em breve, nós teremos benefícios com a água do rio São Francisco. Letrinha A, letrinha A, de qual bacia hidrográfica o rio São Francisco faz parte? Da bacia hidrográfica do rio São Francisco, certo? Da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Vamos agora para a letrinha B. Localize o rio São Francisco no mapa. Lembra do mapa lá que vocês já destacaram do material de apoio? Então, vocês vão pegar esse mapa do material de apoio, vão localizar o rio São Francisco no mapa e com o lápis trace o percurso que ele faz da nascente até a fossa, certo, pessoal? Essa questão, essa letrinha B, vocês irão fazer apenas isso, tá bom? Na letrinha C, nós temos assim, ó. Observe novamente o mapa Brasil, relevo, da página 7. Seguindo o percurso do rio São Francisco, da nascente até a fossa, identifica as unidades federativas e as formas de relevo pelas quais ele passa, certo? Então, eu vou pegar aqui o livro didático e vou falar para vocês quais são elas. Acredito que vocês vão ver aí, só que a Tia Cida vai falar tudo explicadinho para não restar dúvidas, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Primeiro, Minas Gerais. Segundo, Bahia. Terceiro, Pernambuco. Quarto, Alagoas e Sergipe, por último, Sergipe, certo? Esses três, essas três formas de relevo, quais são elas? Planalto, Depressão e Planícies, tá bom, pessoal? É, agora na página 19, ainda do livro didático de vocês, nós temos aí, ó, o que estudei. Então, vamos lá. Nessa questão, nós temos uma cruzadinha. Vocês gostam de cruzadinha. Tia Cida lembra que na sala vocês amavam quando eu passava. Pois bem, vamos lá. Preencha a cruzadinha da página 19, respondendo as questões a seguir. Sobre os conceitos estudados nesse capítulo, no sentido vertical, na coluna em destaque, aparecerá uma importante característica do relevo brasileiro. Qual é a primeira característica do relevo brasileiro mais importante que nós temos? Quem conseguiu descobrir aí? Primeira, nós temos a estrutura antiga. Então, descendo aí, ó, na coluna principal da cruzadinha, a primeira palavra é estrutura antiga, certo? Letrinha A, relevo, B, erosão, C, planalto, D, escarpos, E, altitudes, F, montanhas, G, humanos, H, depressões, aliás, depressão, I, planícies, J, nascente, K, navegação, L, temporários, M, energia, N, irrigação e letrinha O, bacia. Tá bom, pessoal? Acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida pra vocês, né? Além de ter aí, exposto no slide, vocês, que a Cida também falou palavrinha por palavrinha pra não ficar dúvida, certo? Às vezes eu faço meio assim porque... Que a Cida tá meio ruim assim de enxergar, né? Mas dá tudo certo. Bom, então, página 19 é a nossa cruzadinha e está aí a nossa correção, ok? Pronto. Agora nós iremos fazer, como eu falei no início da nossa aula, nós iremos fazer a reunião, aliás, a revisão dos nossos conteúdos estudados, certo? Primeiro, relevo e paisagens brasileiras. Vamos lá, revisando, relebrando o que é relevo, certo? Nas áreas mais elevadas, mais baixas, planas, inclinadas e outras irregulares, a superfície terrestre não é igual em toda a sua extensão. Essa diferença recebe o nome de relevo. Então, as partes altas, baixas e com elevações, partes inclinadas, tudo isso é chamado de relevo, tá bom, pessoal? Temos aí, ó, quatro lindas imagens com vários tipos de relevos. planos altos, baixos, planos, inclinados, certo? Observem bem essa imagem aí. Formas de relevo. Qual que nós iremos falar primeiro? Sobre os planaltos. Planalto é uma forma de relevo. Eles são formas geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Ou seja, planalto são formas geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Certo, pessoal? Olha aqui, ó. Planalto. Partes planas com partes altas, já tá dizendo, ó, plano, alto, ok? E isso vai acontecendo com o passar do tempo com o intenso processo de erosão, certo? Temos aí mais uma forma de relevo, que são as depressões. Depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor do planalto. Olha aqui, ó. Uma, um exemplo de depressões. Formas rebaixadas em relação às áreas ao redor dos planaltos. Ó, formas rebaixadas. Aqui nós temos uma, temos duas, temos três. Vários pontos aqui de relevo com depressões, certo? Ó. Formas rebaixadas ao redor. Pois bem, o próximo que nós temos, lembrando, quais são os tipos de relevo? Planalto, depressões e planícies, certo? É o que nós estamos estudando. Então, aqui, ó, planícies. São relevos geralmente planos e de baixa altitude ao longo do litoral ou perto de rios. Então, aqui nós temos o exemplo de relevos, aliás, de planícies, certo? Observem bem essa imagem para não ficar nenhuma dúvida. Pronto? Agora nós iremos revisar o nosso conteúdo sobre os rios e as paisagens brasileiras. O que é um rio? É o curso de uma água que corre naturalmente de uma área mais alta para uma mais baixa do relevo. E geralmente deságua em outro rio, lago ou mar. Temos aqui, ó, o exemplo de todos os componentes de um rio. Nascente, afluente, leito e a fós. Olha aqui, ó. Nós temos esse exemplo aqui no livro de vocês, no livro didático. Só um minutinho, viu? Que vocês vão poder acompanhar direitinho aí na casa de vocês. Onde é que tá localizado? Ó, essa mesma imagem aqui, na página 65, vocês podem explorar aí no caderno de atividade de vocês, que também são as partes que compõem um rio, certo? Aproveitamento dos rios. Os rios podem ser utilizados para irrigação, navegação, instalação de usinas elétricas e entre outras. Será que o rio só tem essas funções, pessoal? Lembra o que a Tia Cida falou sobre os rios para vocês? Temos a pesca. O rio também é um meio de transportar produtos através de barcos, certo? Então, o rio tem várias funções. Olha aqui, ó. Exatamente o que a Tia Cida acabou de falar, o aproveitamento dos rios. Usinas hidrelétricas, irrigações e transportações, ó, de pessoas e produtos pode ser feito, ó. Tudo nos rios. Olha que imagem maravilhosa. Lembrando, pessoal, que falando aqui sobre as usinas elétricas, elas só podem ser feitas em rios permanentes, certo? Porque vocês sabem, como tinha sido explicado na aula anterior, tem rios que durante o período da seca, eles secam. Então, nesses rios não podem ser feitas as usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas são constituídas apenas em rios permanentes, certo? Aqui, ó. Rios perenes e rios temporários, o que a Tia Cida acabou de falar. São os que mantêm seu curso com água o ano inteiro. Os rios temporários são os que secam completamente na época da seca. Então, as usinas hidrelétricas, que foi o exemplo que eu citei, são feitas apenas em rios permanentes, que são rios perenes. E rios temporários, que secam no período da seca, não pode ter a manutenção das usinas hidrelétricas, a construção das usinas hidrelétricas, certo? Temos também no rio a bacia hidrográfica. Então, vamos lá. Os cursos de água juntos formam uma bacia hidrográfica. Aqui, ó. Exemplos de bacias hidrográficas. Bom, aqui nós temos uma bacia hidrográfica. Foi juntando os cursos de água de um rio e caiu em um determinado espaço. Então, aqui é uma bacia hidrográfica, certo? Aqui, ó. Por hoje é só, pessoal. Que dia Cida fez apenas uma revisão dos conteúdos estudados, né? Nessas quatro aulas anteriores. Como não estão sendo aulas presenciais, vocês sabem que a gente não pode aprofundar muito, senão vai sobrecarregar vocês em casa, né? Então, durante essas quatro aulas, nós estudamos esses conteúdos, certo? E no final de todas essas quatro aulas, dia Cida passou a atividade de casa para vocês. Só que hoje eu vou fazer diferente. A nossa atividade de casa não vai ser escrita para vocês me darem retorno. A nossa atividade de casa hoje, vocês vão estudar no nosso livro didático da página 3 à página 19. Porque como a tia Cida já falou, nós teremos a nossa avaliação essa semana. Então, a tia Cida pede que vocês intensivem mais os estudos em casa. E qualquer dúvida é só chamar a tia Cida, tá bom? Então, a nossa atividade de casa vai ser vocês estudarem no nosso livro didático da página 3 à página 19. Certo? E a Cida está usando a mesma estratégia que eu usava nas aulas presenciais. Vocês lembram, né? Que no dia, na semaninha de provas, a Cida não passava atividade de casa escrita. Era só apenas estudos, né? Então, vamos reforçar os nossos estudos, vamos nos esforçar mais, vamos fazer a nossa avaliação online, que dará tudo certo, tá bom, meus amores? É, acredito que vocês, todos vocês já tiveram acesso ao nosso cronograma. E a Cida destacou lá bem direitinho, página por página, o conteúdo que é de 3 a 19, mas destaquei página por página, tópico por tópico, para não restar nenhuma dúvida, tá bom? Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e um grande abraço a todos.